A primeira hora começa com esse carro, tá filmando Ah, certo Ah, contei a filmar Vamos ver se vai chover Vamos ver se vai chover F workshop Fecha Agora Fica Fic GB Fica FII FIC FIC Estou indo até a pôr. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Fala alguma coisa aí, Demiru Mais um Mais um e-mail, gente Faz o sinal E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Maravilha. Sobe. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Opa. Vamos lá. 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 Na disputa por aqui E copiado, ok? Copiado agora 100%, ok? Bom dia Projeto Ícaro Bom dia Projeto Ícaro Um uniforme 2 Victor Ascarquilo Walter Porchat Boticabal Golf Golf 58 Uniforme Romeu Bom dia Bom dia Walter São dois Victor Ascarquilo Copiado 100% por aqui É Papaiank 2 Uniforme É Copapa Papaiank 2 Um rádio Papaiank 2 Um rádio É em Golf Golf 58 Uniforme Romeu Chapa Ticabal Papaiank 2 Um rádio Me escuta Papaiank 2 Uniforme É Copapa QSL Na escuta Papaiank 2 Um rádio QSL Copiado 100% por aqui Tipo Pauru Através do Ícaro 3 Você me escutou Papaiank 2 Uniforme É Copapa Projeto Ícaro Pauru São Paulo Papaiank 2 Vígia Victor Q2 PHK Neves Paulista Ok P.O.2 P.O.2 Vígia Victor P.O.2 Vígia Victor Tudo bom Ô Vígia Victor Como é que dá umas coisas por aí Adiante Eu quero assumir um pouco aí Pra começar a arrumar as coisas aqui Assume por aí Papaiank 2 Vígia Victor Agora estação Coordenadora do Projeto Ícaro 3 Ok Papaiank 2 Vígia Victor E P.O.2 PHK Operando Neves Paulista Projeto Ícaro Projeto Ícaro 3 Bom dia P.O.2 Projeto Ícaro 3 Papo Uniforme 2 Papo Hotel Quilo IPY2 Vígia Victor Por Neves Paulista Alguma estação na escuta Projeto Ícaro 3 QRV Projeto Ícaro 4 Projeto Ícaro 4 C.O.3 Recebendo muito bem. Oi. Bahia 2, Golf em novembro. Bom dia, William. Y2, Víctor, Igor. Muito bem escutado. Neves Paulista, G5-9, Eco Delta. E Igor, um forte abraço para você. Parabéns pela transmissão. Obrigado pela participação. Parabéns pela transmissão. Bom dia, Papai 2, Víctor. Papai 2, Víctor, 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 Charly. Fizendo companhia, com muita honra aqui. Na estação de lançamento aqui pela IPM. Ok, KSL. KSL, grato aí pelo contato, ok? Y2, Víctor, CRZ. Atenção, comunicamos que a entrada do repetidor do balão é 4, 3, 7 e 600. Para vocês conseguirem falar do balão, a frequência é 4, 6 e 600. Ok, estação coordenadora por Neves, Paulista, próprio uniforme 2, PHK e PX2, Índia Victor. A entrada do repetidor é 4, 3, 7 e 600, com subtom de 1, 2, 3. IRV por Neves, Paulista, estação coordenadora. 6 e 600, 6 e 600, 2, 1, 1, N1. Vai noticed a Weiz. 6 e 600, 2, 1, N1, N1, N1. Escuta, Papeng, 2x, que prende a chave, Rodrigo. 7 e 600, 2, 1, N1, 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 N1. Obrigado. E aí... E aí... E aí... E aí... Atenção, para monitorar o rastreamento do balão, vocês entram em aprs.fi, aprs.foxindia e digitam py2oep-11. Vocês vão poder rastrear em tempo real toda a trajetória do balão. Pai Anki 2, Língua Victor, Tio 2, PHK, Estação Coordenadora, alguém na frequência? Altitude no momento, 1.940 metros, informa a py2oep-12. Rápido Uniforme 2, Sierra, Romeu e Yankee, Luciano, Pairinho, São Paulo, Golf, Golf, 5, 6, Tango, Vitor E a todos Pio 2, Sierra, Romeu e Yankee, Golf, Golf, 5, 6, Tango, Vitor, Payson 2, Índia, Vitor, Pio 2, PHK Quem é o colega que está em Patinho? Continuída, 6, Tango, 2, Solucion, Vitor, Marcos, Golf, 5, Tango, Vitor, Pairinho, F2, 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 Pairinho Um abraço, bom dia pra você Gente, você já tá no repetidor? Positivo Daqui a pouco eu dou uma passada aí, um abraço Avinha! Pai... Opa! Avinha! Obrigado.